É aqui que me indicaram, madame Vivaldo, presente, passado e futuro, diz que ela adivinha tudo? É, quando eu ando com a vida meio enrolada, eu vou ver se ela adivinha mesmo, sabe? Com licença, madame. Entre grande e divino. Divino? Como é que a senhora adivinhou como é o pedido é divino? Madame Vivaldo sabe tudo. Tudo? É, sabe tudo mesmo. Sabe até o meu apelido, senão que ela pode me ajudar. Sabe o que é, madame? Minha vida tá ruim, sabe? Tá ruim demais, coisa tá tudo dando errado. Eu queria ver se a senhora me ajudasse. Pra ficar bom, tem que parar de fazer divindice. Ah, parou com isso? Tem que ser macho. Não, não, peraí, há um engano aí. Há um engano, é que eu sou muito macho. É, ele é muito macho. Não, eu sou macho, sou macho. Eu vou falar pra senhora, não gosto de falar de ninguém assim, mas vou falar pra senhora. Esse negócio aí de divino é o sem-vergonha do amigo que eu tenho. Um tal de Didi, ele inventa esse negócio. Divino, rapaz alegre, não sei o quê. Não, dá na bola de cristal que você é que é sem-vergonha. Eu? Eu sei que é pronta com ele. Eu não, nunca fiz nada pra ele. Ainda ontem roubou 20 mil cruzeiros da bolsa do Didi, olha. Ah, é? 10 mais 10. É, não, roubou não, não é isso. Eu aliviei. Tirei. Sabe como é que é? Mas foi emprestado. Porque eu tinha uma grana pra receber do Geraldo Alves, já me pagou. Então agora eu vou pagar ele, hoje eu vou pagar. Isso é uma semana só, já vou devolver. Ah, é só isso. E a senhora pode me ajudar? Paga pra mim que eu pago pra ele. Como? Como que a senhora vai pagar? Você não conhece ele? Didi vem logo mais daqui. Ah, é? Ah, tá bom, eu confio na senhora. Então tá aí, os 20, a senhora paga ele pra mim? Tá faltando. Faltando o que não? É os 20, eu tenho. Juro, eu sou monetário e o meu. Ah, tá. Tá bom, então quanto é mais? Quanto mais? Mais 100. É tudo de 10, tá bom? Não tem importância? Olha aqui, tá. 120. Quando eu precisar de alguma coisa, eu venho aqui, viu, madame? Muito, mas eu sou muito macho. Muito macho. Vem na sua bolinha aí. Olha aí nessa bolinha. Muito macho. Tá? Tchau. Ô, mano, cara, que eu sei lá, mano. Olha nesse lance aqui. Tá bom? Cê tava aí? É, 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 curiosidade. Ah, tu tá bem dentro dessa fria, rapaz. Não, pera, pera, pera. A melhor de mim que cê fala aqui é fria, não, rapaz. Presente, futuro. Vai ganhar na loteria. Vai fazer três, rapaz. Vou te contar. O negócio é bom aí dentro. A mulher adivinha tudo mesmo, rapaz. Tu jura que isso aí dá certo? Dá certo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Ela adivinhava coisa assim que eu pensava que ninguém sabia. E ela sabia. Eu fiquei imbecil, fiquei aqui, não tá aberta, rapaz. Olha, rapaz, tu quer morrer preto como cê ainda acerto? Quero morrer preto. Vamos aí, vamos aí. Vai? Não, não, pera aí, não. O quê? É um negócio meio confidencial, né? Não dá pra entrar doido. É um negócio particular. Eu tenho com ela. Porque ela vai falar coisa aí. Não, bicho. Ah, vai contar aqueles negócios que eu... Com o livro? É. Ah, rapaz, minha vida, minha vida é um livro aberto. Vem de rosa, assim. Ah, é? Vai na vez de rosa. Então, faça sininho? Vamos, deixa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, desculpe, coisa desse menino aqui. Com licença, tá? Se eu for dando, eu trouxe aqui o meu amigo. O nome dele é... Grande Mumu da Mangueira. Nossa, rapaz, tá vendo? Novidade, novidade. Grande Mumu da Mangueira. É claro que todo mundo sabe que eu sou. Um Mumu da Mangueira. Mas que é isso? Amigo do Grande Didi. Tá vendo? O quê? Ah, como é que ele devia uma coisa mesmo? Tá lembro do Didi? É. Aquele do Peito Cabeluz? É. Aquele que pinta o lance lá, cheio de mudinha na casa. Todo mundo, mas... Nego, no Japão. Nego tá careca de peruca de saber que... É mesmo, é seu amigo. Aquilo apareceu na alfagata. Calma, calma, calma. Garota muito inteligente. Muito inteligente. Você vê que ela adivinha. Você é um cara inteligente. Garoto que gosta de namorar, às vezes, com a namorada do Didi. O que é isso? O que é? É. Calma, amor. Adivinha ou não adivinha tudo? O que é isso? Não te amou. Tá por dentro ou não tá? Como é que você descobriu isso, Dona? Eu não vou saber disso. Como vai o maiado? Isso, pessoal. Dá licença. O que é? Dá licença. O papo aqui é particular. Não, é papo privado. Tua vida é um livro aberto. Coide rosa. Não, não, não. Pode, pode, pode. Agora é pessoal, Zé, o pobreza. Tá pros ouvintes? Tá pros ouvintes aí? Não tá direito. Fala. Fala devagar. Não joga a conversa fora, que o cara aí é meio espião. O que é isso? O que é isso? A senhora que o cara aí é meio espião. Como é isso? O que é isso? Ae, pão, pão, pão. O que é isso? Ae, pão, pão. Ae, pão. Ae, pão, pão, pão. Ae, pão. meu amor de Deus, só teve um bagulho que eu não gostei o que foi, hein? me levou 120 pau, 120 assim uma em cima da outra foi 20 da consulta e 6 só pra segurar os despachos aquele negócio que eu tô jogando oi, saca, tudo bem? não me diga que vocês estão gastando dinheiro com essa madame aí madame aí? não, não fala assim não ah, o negócio aqui é sério o que? cara, tu tá com a deboche, não é deboche não oh, rapaz, a mulher sabe tudo, adivinha tudo ela disse coisas de mim que eu pensei que só eu sabia hum, o que é isso? tô com vontade de ver isso, isso é verdade é no duro, isso aí vai é mesmo? é, então vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele não tá acreditando ela é demais dá licença, dá licença isso aqui é amigo meu saravá, madame, saravá grande mineirinho, grande mineirinho eu, 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 como é que ela sabe que você mineirinho e eu por acaso tem cara de turco, tem garoto gosta muito de peruca, não? ah, grande novidade é, e gosta muito de roubar goiabado e botar embaixo do tráveillon coiabado de quem que ele rouba? do Didê do Didê? do Didê? não, o que ela sabe que você conhece o Didê? não espalha, não espalha, não espalha não espalha conta mais, dona, e mais, e mais, e mais e mais, e mais o quê? e mais o quê? isso é coisa minha, isso pertence a mim coração, 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 coração estão com seu community codo melo estão com seus ouvidos, estão com seus ouvidos O que mais? O que mais? Você? O que mais? Falha! Não! Bye-bye! Vamos embora! Tá bom? Mas tu não quis apresenta a mim, tá vendo? Eu falei pra você! Vou te deixar de falar bobagem! Tu viu que dá certo o negócio! Gostou ou não gostou? Gostei! Ela acertou tudo mesmo! Acertou ou acertou? Acertou até minha carteira! Por quê? 120 prata me levou! Mãe, olha só hein! Quem diria, quem diria! Vocês três, caíram nessa! Opa, como é que é? Vem cá, rapaz! Negócio quente aí, rapaz! Tu não gosta dessa madame aí! Tu gasta uma graninha! Vem cá, rapaz! A madame de volta aí! Tu não reparou nela, não? O que é que tem? Não viu o fiozinho dela! Não viu a cabecinha dela! Não! Olha! Não espalha não, tá? Mas é o Didi que tá aí dentro! Por quê? Não! O Didi! O Didi! Era por isso que eles estavam acertando tudo! Não! 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 Calma! Esse negócio não vai ficar assim não! Eu vou dar um beijo, sabe? Vai ver só o que que eu... Esse Cearese... Pera, pera, pera! Ô, guarda-roupa! Guarda-roupa, vem cá! Ô, pai! Feliz coincidência, cara! Tudo bem! Quanto tempo que a gente não se vê, né? Por causa de tempo, rapaz! Eu te telefonei no Natal! Telefonei no Natal! Tudo bem! Tudo tranquilo! Ô, guarda-roupa, me diz uma coisa! O que que é? Tu continua com aquela mania de bater em mulher? Ah, pra mim tanto faz! O negócio é bater! Eu bato tanto nome com mulher! É mesmo? Comigo e ali! Vem cá! Queres levar cinquentinha? Pra dar uma surra numa madame Vivalda que tá aí? É pra já! É Vivalda? Vivalda? Faz cinquentinha logo! Não quero ver! Olha, mas... É pra bater o biscoinho dela! Aquele pial! É aquele pial! Deixa comigo! É pioce! Vai voar caco de queijo de bode Cearese! Toma! Vai, vai, vai! Deixa comigo! Ó, se fizer o serviço direito, vai levar mais dez! Dá-lhe o guarda-roupa! Deixa comigo! Vai, ropa! Manda ver! Muito bem, madame! Ah, já sei! Cavaleiro vem me dar umas bolachas! Tá na cara, não é? E quem mandou dar as bolachas foi três cabas safados que tão lá fora! Mas não é neles que eu vou bater não, tá entendendo? Tô vendo na voz de que tal que é neles que você vai dar as bolachas! E tô vendo mais duas notinhas de cinquenta voando, avurando, indo entrar no bolso de um rapaz fino, jurisconsulto, educado, inteligente! Vai adivinhar assim lá longe! Deixa comigo! Ei, Pedro! Ei! 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 Ei!